Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, o seguinte, trazendo uma notícia aqui Fresquinha, fresquinha nem tanto, mais ou menos Amanhã, dia 26 de fevereiro, vai sair uma nova atualização para Red Dead Redemption 2 Eu vou ler aqui pra vocês a notícia e fiquem ligados Grandes novidades pra galera online, especialmente online, hein Vou ler aqui pra vocês a notícia A Rockstar Games anunciou que a primeira grande atualização de Red Dead Online chegará dia 26 de fevereiro Segundo revelado pela companhia, esta atualização implementará novos eventos Free Room Modos Shadow Down, corridas, armas e roupas Esta atualização introduzirá ainda melhorias e ajustes no equilíbrio da experiência Desde as armas até as mecânicas No evento Free Room, chamado Fool's Gold Um jogador poderá usar uma armadura dourada e aumentar as suas probabilidades de abater inimigos Mas também se tornará um alvo valioso Up in Smoke, Spoils of War e Plunder São os novos modos Shadow Down Onde teremos de competir para capturar ou entregar sacos e roubar loot dos inimigos No entanto, a Rockstar não especificou o que faremos concretamente em cada mod Para quem gosta de se vestir com roupas novas A Rockstar Games também tem novidades a caminho nesta atualização Antes da chegada a atualização de Red Dead Online permitirá ganhar 20% mais XP a todos os jogadores que eu jogar E aí, amanhã, tá animado? Show de bola? Vai ser bom? Vou tentar trazer algum dos modos aqui online para vocês Vamos ver o que a gente consegue trazer E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Mas tem mais notícia, fica na linha, fica na linha Temos ainda duas notícias sobre Overwatch A primeira é a seguinte, galera Novo mapa atualizado aí para Overwatch Só fazer o download Esse foi baseado na cidade de Paris E você pode agendar pelas belezas de Paris Sentir o clima do romance Já a característica da cidade também Além das belezas artísticas que a cidade retrata Dá uma olhada, dá uma olhada Vou deixar aqui também o vídeo A primeira é a seguinte, galera A primeira é a seguinte, galera A primeira é a seguinte, galera Amém. 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 E aí, tá animado? Overwatch tá bombando essa semana, hein? Ou semana passada, não sei o que aconteceu esse vídeo que você viu. Mas fica ligado que em breve terá mais novidades sobre Overwatch. Bom, é isso aí, galera. Vamos ficar por aqui por enquanto. São essas novidades desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Me seguir no Twitter, Facebook e nas outras redes sociais aqui embaixo que tá passando minha tela. Falou? Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri